Que era um sonho, se aproxima de ser realidade. Membros da comissão pró-instalação do centro de modiálise no município de Juína têm tido uma luta árdua, juntamente com o poder executivo de todas as prefeituras da região noroeste do estado de Mato Grosso e do Vale do Arinos, acabaram tendo uma reunião muito produtiva com o governador do estado. E possivelmente nos próximos meses terá a instalação do centro de modiálise aqui no município de Juína. Aqui no município de Juína. No último dia 8, agora, a gente teve uma reunião com todos os prefeitos da região, do noroeste e do Vale do Arinos, junto com o governador. Essa reunião foi perfeita, o governador abraçou a nossa causa, apresentamos para eles a nossa necessidade, a situação desses pacientes e ele se sensibilizou com a nossa situação, se comprometeu a estar de início arcando com o custeio desses pacientes por um período de oito meses, até que seja credenciado ao SUS. Após essa situação, se por acaso ainda não for credenciado, ele ainda vai ficar um tempinho mais, mais com 50% e o município com o restante. Foi uma reunião muito produtiva, fiquei muito feliz de lá poder contar com os prefeitos da região. Os prefeitos todos abraçaram essa situação, essa causa. Maria, mas nós sabemos que a luta ainda é árdua, ainda tem muito espaço pela frente e agora a esperança de que venha logo esse centro aqui para Juína. Nossa, eu estou extremamente feliz e essa é uma luta que não começou comigo. Essa luta já vinha antes, né? Eu apenas entrei num bonde que já estava andando, vamos dizer assim, né? Porque essa luta começou com o nosso amigo Carlito, quando ele fez o pedido para ser feita a instalação aqui. E daí, eu sabendo da situação, chamei ele, convidei ele para a gente montar essa comissão, convidei ele, convidei a Luzinete, convidei o Idalmir, convidei o Claudemir. Então, esses são os membros da comissão, né? Que procuramos aqui a Câmara de Vereadores. Fomos muito bem recebidos e acolhidos pelo Carequinha, junto com os outros vereadores, que também abraçou a causa. E eu quero aproveitar esse momento agora para agradecer a todos os vereadores, em especial o Carequinha, que todas as vezes que eu vim aqui me chamou para conversar, deu atenção devida. a nossa gestão, o nosso prefeito, que a partir do momento que foi apresentada a real situação, a causa que estamos lutando, pela qual estamos lutando, ele abraçou a causa. Todas as vezes que procurei lá, fui bem acolhida, né? Então, todo mundo de mãos dadas, né? É isso que nem eu disse no começo. Para quem precisasse pedir ajuda para esses pacientes, eu estaria pedindo, né? E hoje eu vejo fruto, porque eu estou vendo isso muito mais próximo de acontecer.